Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Leite! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração A gente pode passar lá naquela loja de roupas, vampira Pra ver se lançou novas roupas, se lançou novas roupas legais, mais bonitas O que você acha? Porque a gente já pode ir embora agora, né? A gente já terminou tudo que a gente tinha que fazer aqui na cidade hoje Não tem mais nada pra fazer Então podemos ir embora, vampira E eu tô precisando muito de roupas novas Porque eu já enjoei dessa minha aqui, vampira Pra falar a verdade, eu quero uma roupa nova, mais bonita e bem mais legal Porque dessa daqui eu já tô enjoado, sabia? E você também Eu acho que você poderia comprar roupas novas pra você ficar bem mais bonita O que você acha, vampira? Eu acho que se a gente comprar roupas novas A gente vai ficar muito legal e muito bonito Mas vamos dar uma olhada E olha, já chegamos Essa daqui é a loja de roupas Já chegamos Vamos ver se tem roupas novas aqui Bom dia, senhor vendedor Chegamos Vamos dar uma olhadinha aqui nas roupas, tá bom? Vamos ver, vampira Se tem algo de bonito aqui Shuuu, vampira Parece que só tem as mesmas roupas de sempre Olha Aqueles mesmos pijamas Aqui as mesmas botas Os mesmos casacos Shuuu Parece que não tem nada de bonito aqui não, vampira Deixa eu dar uma olhadinha aqui em uma das blusas Pera aí, deixa eu ver aqui no provador masculino Deixa eu ver Pra falar a verdade Eu acho que vou ter que ficar com essa minha blusa aqui mesmo, pessoal Olha, porque aqui nessa loja não tem nada legal E pelo que eu tô vendo aqui nesse espelho Ah, não sei não, hein Não sei não Acho que eu vou ter que ficar com essa minha blusa E com essa minha roupa aqui mesmo Tá bom, tá bom Hum Ô, vampira É, realmente Eu acho que eu vou ter que ficar com essa minha blusa Porque eu não achei nada de legal Nada que eu gostasse E você? Você achou alguma coisa legal? Também não, né? Tá bom, vampira Tá bom Então deixa quieto Vamos embora Ô, senhor vendedor É, tchau, tchau Viu, a gente não gostou de nada Então tchau, tchau Ai, ai Eu queria que tivesse roupas novas E uma outra loja de roupas aqui na cidade Né, vampira Porque só tem essa A gente acaba tendo que Ou não comprar nada Ou comprar nessa Vamos, vampira O que você tá fazendo? Ah, você achou uma roupa bonita? Não Depois você compra Depois você compra Não tem pra que a gente comprar agora, não Vamos embora Porque, ai, ai As roupas aí também estão muito caras, vampira Você viu o preço das calças? Ai, ai É, melhor ficar andando sem calças Não, não, não Quer dizer Não andem sem calças, não Crianças É, comprem calças Isso Tá bom Vamos embora, vampira Vamos embora pra casa Porque não tem mais nada pra fazer aqui Inclusive, eu tenho até que falar com o meu amigo Porque hoje eu ia lá pra casa dele Mas eu tô com muita preguiça Porque já já vai anoitecer E ai, vampira Eu tô ficando até cansado Porque hoje a gente passeou o dia inteiro A gente foi em um monte de lojas Em um monte de lugares E eu tô muito, muito cansado Eu acho que eu vou ter que dormir aqui na sua casa, vampira Porque senão Vai demorar um ano pra mim ir pra casa andando, né? Ai, ai, só se você me emprestar o seu carro, vampira Você pode me emprestar o seu carro Olha, esse carro é muito lindo Eu adoro o seu carro Muito legal Ai, vamos fazer assim, vampira Eu vou pra casa hoje com o seu carro E ai, depois eu trago ele Pode ser? Não vai ter como Por quê? Porque, olha, o carro tá aqui funcionando Porque tá sem gasolina Ai, não Ai, não Caramba O carro da vampira tá sem gasolina, pessoal Nossa, que azar, vampira Eu achei que tivesse gasolina Ai a gente ia poder Ahn Passear um pouco mais Não sei Eu sei que eu ia Eu queria muito ir pra casa Mas pelo jeito Eu vou ter que ligar aqui Pro meu amigo Do meu celular E avisar pra ele Que não vai dar pra gente Ir sair hoje Eu não vou poder ir pra casa dele hoje Porque eu tô muito cansado E vou dormir aqui na sua casa Tá bom, vampira Então vamos lá pra dentro Que eu vou ligar pra ele Vamos lá, vamos lá Hum, tomara que ele não fique chateado comigo Né, pessoal Tomara Ai, ai Tá bom Chegamos aqui na casa da vampira Vamos, vampira E ô, vampira Eu tô com fome Tem alguma coisa pra comer aqui? Você poderia fazer alguma coisa Pra gente comer aqui Enquanto eu ligo pro meu amigo Tá bom? Então vê aí se tem alguma coisa Pra comer aqui E eu já volto, tá bom? Eu já volto Ai, ai Deixa eu ligar aqui pra ele, pessoal Deixa eu pegar aqui o meu celular Sentar aqui no sofazinho Ai, ai Tá procurando Tá chamando Alô, alô Oi Oi, Pedrinho É, Pedrinho É, hoje Eu tô muito cansado Porque a gente tinha combinado, né De eu ir aí pra sua casa E tudo mais Mas hoje não vai dar não, Pedrinho Porque Eu passei o dia inteiro Passeando com a vampira E Eu tô muito cansado E eu tinha que ir pra casa a pé Só que já, já Vai anoitecer Vai ficar muito tarde E Vai ficar perigoso pra mim Pra casa, né Pedrinho Então Eu vou ficar dormindo aqui na vampira Mesmo E amanhã Eu vou pra sua casa Tá bom? Então Não fica triste comigo não, Pedrinho Não fica chateado comigo não Não precisa Olha, amanhã Amanhã eu vou pra ir Vou passar o dia E a gente vai se divertir E brincar muito Tá bom? Então Combinado, Pedrinho Amanhã eu vou pra ir Então Tchau, tchau Vou desligar aqui o celular Tá bom? Tá bom Tchau, tchau, Pedrinho Até amanhã E pronto Pronto Consegui falar com o Pedrinho Tudo bem agora Tudo bem Ele não ficou chateado não Ainda bem Aí, aí Pronto, vampira Já falei com o meu amigo Pedrinho Ele entendeu Então tá tudo certo E o que você tá fazendo aqui pra gente? Uma sopa de abóbora Não tá com uma cara muito boa não Essa sopa de abóbora E é de abóbora com cenoura Ah, entendi Nossa Eu acho que Vampira, eu vou ficar aqui nesse cereal mesmo Tá bom? Você pode comer essa sopa de abóbora aqui Que eu vou comer esse cereal aqui Tá bom? Pode ser Porque eu não sou muito chegado a sopa de abóbora não Sabia? Não é Das coisas que eu mais gosto Mas tudo bem, vampira Olha, vampira Já tá anoitecendo lá fora Já já vai ficar tarde Então eu já vou preparar pra me deitar Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu dar uma olhadinha Vou ver onde eu vou dormir Será que eu durmo aqui no sofá? Ou será que a cama ainda tá lá em cima? Pessoal, deixa eu ver Olha Aqui é o quarto da vampira E olha A vampira colocou um espelho no quarto dela Que top Que bonito E que chique Eu não tenho um espelho no meu quarto Agora a vampira tem um espelho no quarto dela Que top Agora eu posso ficar olhando aqui o teto Que eu sou bonito Ai, ai Chega de brincadeira, né? Eu não sou de nada bonito Ai, ai Mas onde é que eu vou dormir, pessoal? Não tem cama nenhuma aqui Será que tem cama lá no sótão? Ai, eu acho que o vampiro veio aqui E levou a cama que tinha aqui Ah, não Tem aqui, olha Tem uma cama aqui Ah, ainda bem Ainda bem Então eu vou dormir bem aqui mesmo, ó Bem aqui deitadinho, ó Vou dormir bem aqui mesmo Mas eu vou dormir quando anoitecer, né? Não vou dormir agora, não Ai, ai Mas eu tenho que falar com a vampira Ô, vampira Eu vou dormir lá naquela cama lá em cima No sótão, tá bom? Vou dormir lá em cima Porque é melhor Eu não quero dormir nesse sofá aqui hoje não Esse sofá aqui é muito duro E eu já tô morrendo de sono Então eu vou dormir lá em cima Inclusive eu já vou deitar, vampira Então, tchau, tchau E um beijo pra você Boa noite E amanhã eu como esse cereal Então, tchau, tchau, vampira Boa noite Ai, ai Vou dormir, pessoal Vou dormir que eu tô muito cansado Chega por hoje Chega por hoje Eu cansei demais E eu quero agora Dormir Ai, 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 ai Ai, vampira Que isso? Nossa, o que foi isso, vampira? Eu senti uma beliscada aqui Você me mordeu? Ai, vampira Que dor é essa? Nossa Me foi bem aqui no meu pescoço Por que você fez isso? Você tava tentando me acordar? Foi uma trollagem? Ah, vampira Você tá me trolando Me mordendo Ai, ai, viu? Nossa Que dor no pescoço agora Eu acho que até machucou, vampira Nossa Eu acho até que tá saindo sangue Porque eu tô sentindo alguma coisa Ai, tô sentindo meio estranho O corpo meio estranho Olha Já tá até de noite Ai, eu não tô entendendo não Viu? Eu não tô entendendo não Isso aqui também é estranho Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui Onde é que eu vejo? Já sei Vou olhar no espelho Deixa eu olhar no espelho Será que a vampira machucou meu pescoço? O que será que houve? Ai Que isso? Não acredito Eu virei um vampiro Não Eu virei um vampiro A vampira me mordeu E eu virei um vampiro E tá à noite E os vampiros à noite Viram vampiros Ai, caramba Eu virei um vampiro Olha Eu tenho até asas de vampiro Asas de drácula Não acredito Vampira Você me transformou em um vampiro Assim como você Olha como é que eu tô Não acredito E agora? E agora? O que eu faço? Agora eu sou um vampiro do mal Assim como a vampira E Será que eu vou ser o novo drácula? Ai, ai, ai Será que isso é um sonho? Não, não, não Eu vou voltar a dormir Eu acho que isso é um sonho Eu vou voltar a dormir Não, não, não Eu vou voltar a dormir